Olá, minha gente, tudo bem? Um grande abraço do seu amigo William Vieira. Nós já estamos no dia 10 do mês de fevereiro, ano 2022, e o Luciano recebeu um grande presente. Isso mesmo, ele ganhou uma Smart TV para poder assistir os seus canais preferidos, para assistir um futebol que ele gosta bastante, e também a vaquejada. Enfim, uma televisão já ajuda muito a qualidade de vida desse rapaz, que tem melhorado bastante desde a nossa ida à sua residência. Você que ainda não fez a sua doação, pode continuar nos ajudando. O Luciano está precisando da continuidade à construção da casa dele. Até o momento, apenas um cômodo que foi construído, mas a família está precisando bastante. Uma tia que assistiu a nossa reportagem, tia do Luciano, fez a doação dessa Smart TV. Mas só lembrando que, antes disso, o comediante Zé da Roça fez a doação também de uma Smart TV. Como ele fez essa compra através da internet, e vai demorar ainda uns 10 dias para chegar aqui no município de Pinheiro, a tia dele se antecipou e já fez a entrega da televisão. Então, nós entramos em contato com o Zé da Roça, e ele, assim que a TV chegar, ele fará o cancelamento da televisão ou a doação para a família fazer uma rifa, enfim. Ele já foi comunicado que o Luciano já ganhou uma Smart TV. A todos um grande abraço, que Deus continue nos abençoando. Muita saúde, muito sucesso a todos vocês que estão nos ajudando. E o Luciano, que está se recuperando aos poucos. A equipe de saúde já está fazendo os curativos que nós solicitamos. As sessões de fisioterapias também já irão começar para que o Luciano possa ter uma qualidade de vida muito melhor. Esse é o nosso trabalho, é a nossa luta, é a nossa missão. E o nosso principal objetivo sempre foi cuidar das pessoas. Muito obrigado e continue se inscrevendo aqui em nosso canal. Cada inscrito conta e muito, porque nós estamos lutando para chegar a meio milhão. Faz um tempinho, porque muitas pessoas passam pelo canal, assistem as matérias, mas não se inscrevem. Então se inscreva, compartilhe também o nosso trabalho.